Música Chegamos a Loja G, a gigante da região, a gigante do preço baixo, a gigante do seu lar. Aqui tem tudo o que você precisa de segunda a sábado, estamos na Edgar Ferraz 262 no centro de Jaú e a loja está funcionando em horário normal para que você possa comprar, comprar à vontade em todos os setores. Olha só quanta coisa você encontra nas lojas G. Aqui a gente está mostrando o setor de ferramentas e essas você pode contar com elas todos os dias. Tem tudo o que você precisa nas lojas G, tem produtos de limpeza, tem os materiais que você usa na sua lavanderia. Se precisar de varal de chão também encontra na loja G, encontra varal, claro que encontra o varal normal também que você precisa e tem cuidado para o seu pet, você encontra comedouros, encontra coleiras, encontra roupinhas, encontra tudo para jardinagem. Tem tudo na loja G, na Edgar Ferraz 262 no centro de Jaú, você da região vem para cá no sábado, aproveita, tem folga durante a semana, vem para cá. A líder de vendas e variedades em caixas organizadoras, olha quanta coisa você encontra no mesmo lugar. Faz o seguinte, está no centro de Jaú, venha para a loja G, a gigante do preço baixo, a gigante do celular que sempre tem promoção para você em todos os setores. Porque aqui nas lojas G tem tudo o que você precisa para o dia a dia. Precisou da linha de presentes, você também encontra. São diversas as opções, variedades, tem ventilador, tem espelho, tem relógios, tem porta-retratos, tem tudo. Faça o seguinte, Edgar Ferraz 262, centro de Jaú, loja G, aqui a economia e o preço baixo são garantidos. Todo dia, de segunda a sábado, aqui no centro da cidade, você compra e parcela tudo em 12 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Vem economizar na gigante do celular.